O lugar com grande glória, Jesus Cristo Reveitou. Levará Suas joias para o Reino Esplendor. Somos joias, preciosas, do venturo do Senhor. Somos bebas, muito hermosas, somos joias de valor. Levará Suas joias, preciosas, Cristo sempre cuidará. E de velas e brilhantes, ele as conservará. Somos joias, preciosas, do tesouro do Senhor. Somos bebas, muito hermosas, somos joias de valor. Vestidos de pureza, caminhando em amor. Aguaremos, Senhor, ventos, ao redor do Senhor. Somos bebas, muito hermosas, somos joias de valor. Amém. Amém. Amém.